E aí pessoal, vai sair um macarrãozinho a carbonara hoje, ó. Macarrãozinho a carbonara, um bolinho bechamel, aqui o macarrão, vai ter uns ovinhos também, fogomelo, e vai sair aí o nosso macarrãozinho. Galera, olha o que a Dona Ana tá fazendo, ó. O que é isso aí, irmã? Pão de queijo. Pão de queijo. E aí Isabela? Tá fazendo o que, mano? Colocando a louça na máquina. Ela tá botando a louça na máquina. Olha o pãozinho de queijo, aí vai ser show de bola, né? Show de bola. Quem te ensinou a fazer pão de queijo? Sério que eu não sei? Eu sou. O YouTube. Ah, sim, sim. Então, conta a história pra mim de quem que tu conheceu lá na escola. Conta pra nós aí, como é que foi isso daí? Então, na verdade tu quer saber pra quem que eu tô fazendo esse pãozinho de queijo, né? Ah, é, porque eu também quero um pouquinho, né? Tô sabendo. Sabe que eu não sou bobo, né? Uns dois, três eu quero pra mim, hein? Então, eu conheci uma amiga na escola. Na verdade, ela me conheceu na escola. Veio falar comigo, né? Que viu no canal do YouTube. Nós caminhando aqui pela região da Canel de Geira. E a partir disso, então, nós formamos uma amizade. E acabei descobrindo hoje que ela gosta muito de pãozinho de queijo. Opa, essa é das minhas. Então, sabendo que ela gosta do pãozinho de queijo, eu tô preparando esse pãozinho de queijo. Vou assar agora bem quentinho. Assim que tiver gostosinho e quentinho, eu vou lá na casa dela levar esse pãozinho de queijo pra ela. Ah, mas vai deixar um pouquinho pra nós, hein, né? Um pra ti, um pra filha. E o legal, gente... O legal é que ela reconheceu a Ana porque tinha visto ela no YouTube, né? Porque a gente mostra a Canel de Geira, a gente mostra aqui e ela achou muito legal, né? Ela gostou muito de nós estarmos mostrando a terra dela, que é a localidade aqui, a Canel de Geira. Os seus pontos turísticos, os seus lugares, as suas praças, as pessoas, o comércio, tudo isso daí, a gente tem mostrado aqui no nosso canal e, graças a Deus, uma ou outra pessoa que mora aqui já tá vendo nossos vídeos e tá gostando, dando feedback positivo pra gente. A gente fica muito feliz quando isso acontece e, principalmente, por estar formando, né, Ana? Sim, amizades. Amizades novas aqui. Amizades novas e tendo a aprovação dos portugueses. Mas, desde já, eu agradeço a... como é que é o nome dela? A Suzana. Suzana, grande beijo, um abraço pra você, pra sua família, pros teus filhos, que Deus abençoe, tá? Corra tudo bem aí nessa reabertura das restrições aqui em Portugal, que tudo certo. Muito sucesso pra vocês aí. E muita saúde. Que Deus abençoe e esperamos que vocês continuem aí no canal, vendo nossos vídeos. E se tiver alguma sugestão da Canel de Geira, fala com a gente aqui pra gente tá mostrando pra todo o pessoal que mora não só aqui em Portugal, mas nós temos também pessoas que assistem os nossos vídeos da França, da Espanha, Estados Unidos, Brasil, Argentina e outros países aí, bem longe daqui. Então, não fica restrito somente a Portugal. Então, a Canel de Geira tá sendo mostrada pro mundo todo. Valeu. Um beijão, Suzana. E em breve eu já levo o pãozinho de queijo aí pra aqui, tá? Opa, ó. Dá aqui, ó. Uma delícia. E aí, galera. Estamos caminhando agora eu e a Ana. E já vamos aproveitar aí, ó. Tá aqui o pão de queijo da Suzana. Da Suzana, que ela comentou com a Ana, a gente vai levar lá pra ela experimentar e matar a saudade do pão de queijo brasileiro. Tem dois, dois corretos? Tem dois, dois corretos? Tem um caminho hoje. Tem um caminho hoje. E aí, galera. Estamos aqui num lugar bem legal pras crianças. Faz tempo que nós não vinhamos aqui. Trouxe a Bebel e o Miguel pra eles. Sim, ontem. Ah, ontem. Ontem, ano passado, pra ele é ontem. E vamos mostrar pra vocês. Até que tem bastante gente. Eu achei que não ia ter muita gente. E, ó, tem bastante gente. Vamos ver? Por quê? E aí, ó. O que? É? E aí? Tá gostando de vir aqui? Quer que você faça balançar? Lá vai! Bem rápido! Lá vai! É galera, faz um tempinho já que nós não vinhamos aqui e hoje tá, olha lá, tá um dia maravilhoso, muitas pessoas aqui se divertindo, aproveitando essa abertura e isso que não se diverte, né? É isso que a gente gosta e é um lugar muito bom aqui, tem umas mesas e tal, o pessoal tá saindo ali, a gente podia tá pegando aquelas mesas pra passar uma tarde, pra passar umas horas de lazer, eu acho que nós vamos vir aqui algumas vezes ainda, esse verão, principalmente no verão, tem um riozinho aqui ó, pra gente lavar os pés, ah é uma delícia, a gente, na outra vez a gente veio ó, esse rio desde lá, nós caminhamos desde lá, viemos por aqui e subimos ali, se eu não me engano aqui tinha uma, tinha uma fonte aqui onde o pessoal vinha, a malta vinha pra pegar água, os caras vinham com um carro mesmo, pelo meio do rio de carro, vinha até aqui assim, e ali eles metiam uma mangueira, um cano ali e enchiam suas, as suas vasilhas, aí vocês querem que eu balance mais, é? Ah, vocês querem muito rápido, lá vai, lá vai, muito rápido, mais rápido, mais, aí chega, mais rápido, ah não, senão vocês vão cair, se segura filha, tô segurando muito rápido, é, conta, conta o que tu tá sentindo, eu tô sentindo medo na barriga, ah, medo na barriga, então pra quem tá em Leiria, que acompanha nosso canal aí ó, Parque do Troncão é uma boa, é uma boa dica, uma boa pedida pra vir e tá aí passando umas horas legais aí, principalmente pra quem tem criança, tem a galera lá jogando bola, eu vou, eu vou até lá e vou filmar um pouquinho, um pouquinho de tudo, galera, vocês já ouviram falar no brinquedo tonto, pois então, Miguel tava me dizendo que tava querendo ir no tonto, pai eu quero ir no tonto, aí eu vim aqui ver o que que era o tonto, olha aí o tonto, olha aí tá rapido ai Miguel, tôано reconocido, ai eu tô tonta Por que você não desce? Chama a Mana para ela ir junto contigo, hein? Mana! Mana! A Mana paraい�a A Mana Fora A efendim de turística A auditoria A staação Eee... Ah, teve aniversário aí. O que você vai fazer aí? Não molhe o pé, o tênis. O que você acha desse parque aqui, Maná? É bom. É bom pra vir com as amigas, com os amigos? É. Mas depois você vai ficar brincando no balanço? É claro. Ficar brincando no balanço, fazer anjinho de areia. Fazer o quê? Anjinho de areia, já que de neve não dá. É, no inverno dá pra fazer anjinho de gelo, mas de neve não dá. Olha a outra como grita. Oh, Miguel. Vem pra cá. É por ali? Aqui as crianças, elas se divertem, né? Se divertem. Uma quase matando a outra, mas se divertem. E aqui? O que eu faço com essa criançona aqui, hein? Amo. Amo? Amo? Olha aqui o carrinho do Miguel. O carrinho do Miguel que tem que levar pra lá de novo. Vamos. Pra casa? Não, espera um pouquinho. Vai, filho. Olha, eu tava em dúvida em sair de casa, se eu sairia, se eu não sairia. E, realmente, tô bem feliz de ter vindo. Tu vai nesse? Uhum. Tô bem feliz de ter vindo aqui pra ver as crianças se divertirem. Fazia tempo que elas não se divertiam assim, né? Eu quero. A mana também vai, mana? Vou. Então, eu vou balangar vocês. Muito rápido. Muito rápido? Ah, isso também é muito rápido. Ah. É, isso é mais difícil. Olha o quê? Olha o quê? Olha o quê? Ah. 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 Pronto. Tá bom assim. E ainda bem que a gente veio aqui, sabe? Ainda bem que a gente veio aqui. Eu não esperava que ia ter tanta gente assim. Vejam só. Os quiosques estão cheios. Bastante pessoas. As crianças estão brincando. Se divertindo bem mesmo. Para as pessoas que eu conheço, quando pedem indicação de um parque aqui em Leiria, eu sempre indico aqui. Parque do Troncão. Que ele é o parque mais estruturado. Ali assim, ó. Deixa eu mostrar. Ali assim, ó. Tem uma barraca ali. Um ranchinho com churrasqueira. E eles estão assando carne ali. Pensa o cheirinho de churrasco que tá aqui agora. Uma delícia. Ali tem uma festinha. É um aniversário. Um aniversário e... Eles estão fazendo brincadeiras agora ali. Famílias de brasileiros. Tem pessoas ali com a camisa do esporte, com a camisa do Atlético Mineiro. É. E a festa, a festa, o bolo é do Flamengo. Mas não vi um com a camisa do Flamengo. Só tá eu e o Miguel com a camisa do Flamengo aqui na festa do bolo do Flamengo. Mas é isso daí. Ó, tem aquele outro ali para vocês verem. Querem ir? Não. Então vamos. Vamos ali. Vamos ali. Coisa que... Coisa que... Não pula, filho. Peraí, tem que parar. Tem que parar. Senão esse negócio atropela vocês. Vai, pula. Pula e corre. Cuidado. Só tem medo, né? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.